A equipe de reportagem do Rondônia Urgente irá visitar hoje a comunidade do Beco do Birro localizado próximo à entrada da ponte do Rio Madeira, BR 319 sentido Maitá No local vive cerca de 120 famílias e os moradores relatam que a água do Rio Madeira está subindo e temem que possa ocorrer uma nova enchente na comunidade Eles afirmam que até agora a prefeitura e nem a defesa civil deu informações se as famílias serão realocadas Eu moro há nove anos, essa enchente nunca foi o jeito que ela é hoje e nós temos certeza absoluta que essa enchente vem mais cada usina e o prefeito nem o governador não faz nada pela gente, nós estamos aqui com a água todos os anos praticamente agora alagado e perdemos tudo o ano passado, o que nós tinha perdemos quase todos os moradores, perdemos tudo, tudo o que a gente tinha eu pelo menos perdi quase tudo a minha casa A gente está dependendo de uma posição dos governantes aí para que a gente possa sair para qualquer canto onde ele levar a gente É o seguinte, é como eu estou falando, a gente não tem para onde ir, mas se a gente tivesse com certeza a gente já estaria lá em outro canto Moradora do Beco há mais de nove anos, dona Vera Lúcia relata que não tem dinheiro e nem para onde ir, por isso continua na área de risco Eu não tenho para onde ir, meu marido vive doente desse jeito Nós não temos dinheiro nem para comprar o que comer, então nós não temos dinheiro para pagar aluguel não Então nós temos que ficar por aqui até a hora que Deus quiser Muitas famílias aqui do Beco do Birro já foram embora com receio de uma nova cheia As famílias que ficaram construíram essa ponte para dar acesso às casas Essa passarela aí é ficar aí Quando encher nós vamos andar nela aí É só o pessoal abrir a porta aí na usina que alaga tudo aqui Aí no momento ainda não abriram, mas no momento que eles abrirem aí aqui alaga tudo Por isso que já está essa passarela aí Cristiane, essa localidade que nós estamos é entre o Beco do Birro e o Beco da Farquá Nós podemos perceber aqui que está bastante já, o nível da água também já está bastante elevado Apesar dos moradores, alguns acreditarem que não haverá aquela cheia como houve na marca histórica do ano passado Mas que o nível do Rio Madeira está subindo, isso é fato Nós estamos aqui percorrendo todo esse trecho via barco com o seu João que está nos conduzindo aí através desse passeio Já nas proximidades do Beco da Farquá, onde atualmente vive cerca de 20 famílias Muitos moradores também continuam em suas casas Eles acompanham todos os dias o nível do Rio, na expectativa que esse ano não alague Aqui na comunidade do Beco da Farquá, eu vou conversar com o seu Osvaldo Moura da Silva Seu Osvaldo, então até hoje vocês ainda continuam nas suas casas Mas vocês têm receio de que a cheia possa tirar vocês de novo daqui? É, nós estamos com esse receio Porque sempre, todos os anos a água vem aqui, volta, vem e volta Já saímos daqui três vezes E a tendência é que todos os anos alagam, né? Porque esse ano passado, esse ano passado nós saímos daqui e foi um sufoco medão A alagação foi muito grande, perdemos um bocado de coisa, não tinha Porque aqui é uma área de risco, uma área perigosa Aí vem quando nós recobram aí direto aí E por acaso essa luz, eles encostam de noite Como é que nós vamos andar de noite aí nos pôr dentro de casa? Ou seja, além deles ainda não darem uma opção, eles ainda cortam? Eles ainda cortam a luz Não pode fazer uma coisa dessa Eu estou com 74 anos, esse rapaz aí tem dois filhos pequenos aí Que mora aí e tudo isso aqui Nós não podemos ficar no escuro assim, rapaz Eles têm que entender isso aí Então, enquanto não alagar, vocês continuam aí, né? Continuam aqui, porque nós não temos para onde ir Enquanto nós não temos para onde ir Por que é que nós vamos? Porque nós não temos Agora, nós estamos esperando essas casas aí Dizem que vai sair agora por todo esse mês que entra Mas isso aí faz tempo que essa promessa vem tendo, né? E nada sai E nada sai Agora, a minha preocupação mais é se alagar aqui E nós ficamos no escuro E nós ficamos no escuro E nós ficamos no escuro Obrigado.